Um jovem identificado como João Henrique Pereira Rufino de 20 anos O cara com 20 anos de idade é muito novo rapaz, tanta coisa pra viver Ele foi executado né, foi executado na bala em José de Freitas Ele estava em frente a própria residência quando foi abordado por homens não identificados Que efetuaram dois disparos direto na cabeça do jovem Uma execução né, foram lá para matar Agora qual o envolvimento que esse cara tinha, qual o problema pra fazer isso com ele aí Qual a pendenga né, ninguém sabe O repórter Alexandre Gomes traz mais detalhes na tela do pancadão, na tela do campeão Na máquina de fazer audiência O crime aconteceu por volta das nove da noite dessa quarta-feira O homem chegou de motocicleta e atirou duas vezes na cabeça de João Henrique Que teve morte imediata Segundo informações do pai da vítima, o jovem estaria na rua em frente a sua residência Quando foi abordado por um homem não identificado em uma motocicleta Que já chegou efetuando dois disparos certeiros na cabeça da vítima Policiais militares e guardas civis municipais estiveram realizando os primeiros procedimentos e diligências No sentido de identificar e prender o suspeito De primeira mão a gente já tem algumas coisas já colhidas para passar para a perícia Que os mesmos passaram em uma moto né E fizeram abordagem nele e teve esses disparos né A gente já tem algumas coisas para passar para a polícia civil A gente está guardando a perícia para passar demais conclusões que já tem De pessoas que viram né Que pode relatar com mais precisão Depois de posta a documentação dele A gente viu que ele já tem passagem para o poste ilegal de arma de fogo A polícia científica realizou os exames E uma viatura do IML recolheu o corpo da vítima para a Teresina Felipe Duca, irmão de João Henrique Disse a nossa reportagem que havia aconselhado o irmão há poucos dias Abandono a perda da minha mãe Entendeu? Abalou muito o psicológico dele Então ele volta nesse estado E eu dou um conselho E a gente não entra no mundo da droga Está aqui o fim de 16 anos Trabalhe Sai dessa porcaria de droga Está aqui o resultado Não é para qualquer um não É o segundo homicídio em menos de 5 dias em José de Freitas No último sábado 20 O jovem Luiz Paulo foi morto no bairro Suco de Uva A polícia civil deve investigar se os crimes têm alguma ligação Bota bem Ei, dá para botar bem de novo o que foi que esse jovem aí falou Bota bem aí o que esse jovem falou para largar as drogas Cadê? Cadê? Bota bem aí Vê se dá Não sei se dá Não sei se vocês pegaram aí Deu certo? Estão tentando lá localizar O jovem falou agora há pouco aí Larga esse mundo das drogas Larga esse negócio de mão O que ele disse aí? Cadê rapaz? Não achou não Não vai não Pai, vocês são um bando de égua mesmo Certo Vocês são um jacu, viu? Uma ruma de jacu que tem aí dentro Mas é isso mesmo O cara falou bem aí Larga esse negócio Se afasta de gente ruim Olha, o cara com 20 anos Tanta coisa para viver Assassinado de uma forma brutal Tiros na cabeça Uma execução Foram para matar e mataram Você quer continuar nesse submundo aí? Continue Mas a qualquer momento você é notícia Então ele volta nesse estado E eu dou um conselho E a gente não entra no uso da droga Até que o fim de 16 anos Trabalhe Sair dessa porcaria de droga Até que o resultado Não é para qualquer um não É o segundo homicídio Não, não é para ninguém isso aí Isso não serve para ninguém Não é qualquer um não Isso não serve para ninguém O cara entra nesse submundo das drogas Aí vai Fica viciado Quer estar todo o tempo em boca de fumo O cara que anda em boca de fumo Ele meio que tem coragem de andar no inferno E tocar na mão do cão É um lugar de inferno É boca de fumo Toda hora entra gente ruim Você vai Você está caminhando para o precipício Eu não entendo Como é que esses jovens São tão imbecis Tão imbecis Que se envolvem com droga E se acabam no mundo das drogas É muita imbecilidade Não, é muita burrice Burrice É um ser humano Que tem um cérebro pífio Tem um lado assim Jumento Quadrúpede Acéfalo Bécil Imbécil Imbécil E aí termina Vai caçar um rumo de vida Rapaz, deixa de ser imbecil Deixa de ser idiota Olha, eu tenho pena de você E ao mesmo tempo Tenho nojo de você Nojo É o teu é nojo Gente idiota que se envolve com droga Pau de bosta Vai estudar vagabundo Vai ler porra Hoje em dia Tem tanto acesso O caba tem no celular Ele tem uma enciclopédia no celular O cara por dentro tá lendo Tá se formando Aprendendo Estudando Buscando Nós vamos buscar negócio de droga Então é muito É um pau de bosta Desgraça Tu vai ter o que tu merece Infeliz Mas tu vai tá cheio de bala Cheio de sumo Pau de bosta Idiota Burro Ah, não sei o que Que é de boa É de nós É legal É nada de Coisa véia nojenta Coisa véia nojenta Coisa véia pô de Me dá nojo Eu tenho nojo de você Você é o ignospéu Você é bosta Bosta por uma gosma Uma gosma Você que se envolve com essa pô Ah, Beto Que é isso? Ele não tem culpa Tem culpa sim Tem culpa sim Tem culpa sim Porque a gente tem um livre-arbítrio com o mate Faz pra merda Vocês aí Tem aqui dessas entidades aí Que defende o drogado Porque um pau de bosta desse aí Ele pode negar Se aproximar de merda De droga De cachaça De... Hein? Ah, pra merda Aí o cara pode se afastar Disse aí Não se afasta porque não quer Rapaz Não é não, Maria? Não se afasta porque não quer Se entrega pra morte Se entrega Vão vocês tudir aqui Vão vocês tudir aqui Dessa equipe aqui Vão pra merda também Vão vocês tudir Não, vocês tão aqui Pedindo pra eu parar de falar Não sei o que Vão pra merda vocês também Eu não aguento mais Vão pra merda